300 voluntários distribuídos por várias unidades sanitárias da província de Luanda participaram este domingo numa doação de sangue por iniciativa de uma empresa de engenharia e construção. O Instituto Nacional de Sangue no Distrito Urbano da Ingombota, município de Luanda, foi o local escolhido para a abertura do ato de solidariedade. A doação estendeu-se também para os bancos de sangue da Maternidade Lucrecia Paim, Hospital Materno Infantil Avô Cumbi, no Quilamba Kiachi, dos Cajueiros Cazinga, Municipal de Cacoaco, entre outras unidades sanitárias. O gesto solidário foi da empresa que visou celebrar o Dia Internacional do Trabalhador, assinalado domingo, e no âmbito das festividades do décimo aniversário da criação da instituição a assinalar-se em novembro. A presidente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda, que prestigiou a iniciativa no Instituto Nacional de Sangue, sublinhou o gesto como positivo. É uma boa iniciativa que em parceria nós abraçamos e estamos aqui para dar todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade aos trabalhadores desta empresa, a AGFC, que tiraram o seu dia para dar sangue. Já o diretor-geral da empresa de construção, a Gilo Campos, disse que a doação visou agregar valores à sociedade. E então pensamos que, em parceria com a Comissão Administrativa da cidade de Luanda e também o Instituto, que nos transmitiu a grande necessidade e a escassez do banco de sangue neste momento, de sangue, que podíamos sim fazer de agregar algum valor a esta causa que pensamos ser nobre. Por ser o turno, a diretora-geral adjunta para a área técnica do Instituto Nacional de Sangue, Eunice Manico, apelou às demais empresas para se juntarem à iniciativa, visto que todos os dias necessitam de sangue. Porque não temos sangue em estoque e aquilo que se pretende com essas ajudas é garantir o estoque para que tenhamos sangue suficiente para atender à demanda. Salientou que não existe reserva e ajudas do género garantem o estoque para atender à solicitação das unidades sanitárias do país.